Nós estamos aqui no caminho para a Biblioteca do Caranguejo Aqui a plaquinha Direto E vamos que vamos Leve o seu lixo de volta Este lixo é seu E agora? É lá em cima, gente Olha aqui, a vista dos meninos levo mesmo Rodei que é uma iniciativa Ó, 10 metros E estamos chegando Aqui, ó Biblioteca do Caranguejo E olha essa vista, gente Tem que ter tenda Tem que ter tenda E vamos chegando Porque a gente vê, gente Só vem dentro dessa praia A gente tem A gente é visitante É, a praia que está limpa Isso que a gente vai querer também A gente tem Olha que bacana Vai filmando, vai filmando Aqui, ó A gente faz Esse controle Entendeu? Ah, legal A gente também tem Uma pastilha com uma revista A terra A terra das camadas Vai mostrando Vai mostrando o mar Vai mostrando o mar Tá filmando Vai mostrando Mamãe Pode dar uma Pode não Pode não É Caminhar Mãe Eu só vou Eu só vou Mas tu quer ver? Não Não Eu só vou Não sei Eu 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 não sei Muito massa aqui Olha isso Olha isso O negócio é bem simples Tá filmando? Olha aqui, ó O mangue, ó É uma iniciativa É fantástica Filmar na área lá atrás Isso aqui tudinho eu conheço Tudinho Basinho aqui Tudo Não jogue o seu lixo Muito legal Eles faltarem essas plaquinhas Assim, ó As pessoas não têm consciência É Lixo, preserve o mangue Tá começando a gente É Tá começando É que é atração Salara gosta Salara gosta É coisa da molecagem Eu adoro essa praia Olha aí Mano seca é muito legal E aqui Percebe que ela não é poluída Não Olha ali, ó Que coisa linda, olha Filma aquelas pescadas ali, ó Eita, o tamanho dessa pescada, irmão Os caras pegaram agora Eu comprava muito assim Pescada inteira Porque lá em casa não tem Ninguém traga comigo Eita, a Titia vende uma pescada Desse tamanho Tietia vende uma pescada desse tamanho Tá até marinha Olha o cachorro Olha o tamanho da pescada Oh, coisa bonita É Oh, pescada bonita E o bandeirado, e o bandeirado É pra vender, não É pra vender, o bandeirado Pô, calado, não é pra vender Uma fartura muito grande Eu gosto de comer caranguejo aqui, ó Caranguejo aqui é gostoso O negócio aqui em São Luís tudo é muito caro É demais Tchau 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 Tchau